Oba! Começando mais uma semana com uma surra de possibilidades, que é assim que eu gosto de pensar que vai ser a nossa semana, porque eu tenho certeza que é isso. Semana cheia de brilho, gente, com Emerson Nogueira, que delícia. E aí, olha que presentaço, Tati Pimentel aqui. Diz que não tá nem com fome, tão nervosa. Ah, gente, pelo amor de Deus. Ah, pá. A gente compra tudo aqui, viu? Dia de Emerson é dia de saber qual é a sua coleção preferida. Aquela que se eu bater aí na sua porta e perguntar, você vai falar, não tenho. Sabe? Que é só sua. Eu quero saber e já já a gente conversa com você sobre isso. Tati, tá feliz? Ah, eu tô muito feliz, gente. Deixa eu mostrar a proposta. Olha, gente, pra você encher de bombom, de balinha mesmo, porque às vezes o bombom aí tá fora da sua realidade. Dá pra colocar um ovinho pequeno, um ovinho de páscoa, fazer uma embalagem linda. E dá pra produzir de várias cores, porque ela tá usando uma caneca dessas de plástico, que é super baratinho. E olha, e ela falou que a peça é tão rápida que ela trouxe outras propostas pra gente. Não é sensacional? Lindo demais? Então, a gente não pode ficar perdendo tempo. Produção é no detalhe. Vamos lá. Gente, vamos tá fazendo aqui o coelhinho, tá? A coelhinha, né? Ou coelhinha também, né? Tanto faz. Se colocar o lacinho pra cima, fica uma menininha. Se colocar pra baixo, né? No pescocinho, fica um menininho. Ó, peguei aqui uma massinha azul bebê, tá? Vou sovar bem, pra não ter rachadura. Tô vindo aqui com um molde de coelhinho. E a gente vai tirar, ó, reserva aqui. Vamos começar pelos bracinhos. Vamos tirar as partes, né? Ó. Deposito. Vou pro outro bracinho. É uma pecinha, gente, super prática. Bem, vem, sabe? Vende bem. Muito legal mesmo. Agora pra Páscoa. Bem bacana. Ó, vou, já coloquei aqui na cavidade dos bracinhos. Vou colocar aqui a perninha. Deposito, preencho bem, tiro o excesso. Ok? E aí eu vou tirar. Vamos tirar aqui. Isso. Aí a gente vai... Vou pegar aqui um tecidinho. Pra gente ir reservando aqui pra tá montando. Ó, venho com um rosinha. O que que eu vou fazer? Aqui tem uma cavidade, que é o narizinho. Então, eu venho com uma bolinha minúscula. E eu vou tá colocando nessa cavidade aqui. Venho com um azul. E vou tá preenchendo o restante do rostinho com o corpinho, né? Vamos lá. Ó, vou preenchendo aqui o espaço. Massinha não deu. Eu vou completar. E aí eu tiro e reservo. Agora a gente vai tirar a orelhinha. A orelhinha, ela tem duas cores. Tem o azulzinho e o miolinho rosa, né? Então, o que que a gente faz? Nós vamos colocar primeiro na cavidade de baixo o rosinha. Pra já sair com as duas cores. Venho com a massinha azul e deposito aqui. Ela sai um pouquinho aqui. A gente vai ajeitar aqui, ó. Ela tava com o excesso, ó. Nós vamos fazer assim. Não tem problema, porque nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer uma textura com a escova, né? Então, essa parte aqui não vai aparecer. O que que eu fiz? Tirei aqui as partes. O que que eu vou fazer? Peguei aqui uma escovinha, né? Dessas de lavar roupa mesmo. E eu vou fazer uma textura, né? Pra dar um aspecto, assim, de fofurice na peça, né? Então, eu venho aqui na orelha. E eu faço bastante. Quanto mais escova, mais rústica, né? Mais dura ela for. Fica mais bonito o trabalho. Então, eu vou fazendo isso em toda a minha peça. A nossa querida Janaína Cordeiro, que é das flores de sexta-feira, tá aqui. Fala que você amou o trabalho. Ah, eu tô babando na sua peça. Coisa mais linda a sua arte. Nossa, nunca tinha visto. Parabéns. É, a Renata Figueiredo tá aqui. A Silvana tá aqui. E a Janaína tá dizendo, eu amo biscuit. Ó, o que que eu fiz agora? Peguei aqui, agora eu vou pegar aqui a patinha, né? São duas. Eu vou dar uma achatada. E eu vou texturizar também. Então, eu venho aqui com a minha escovinha e vou texturizando. Ó, tô texturizando o corpinho agora. Lembrando que já saiu com o narizinho, porque eu coloquei naquela cavidade antes de tirar. Coloquei o rosa primeiro, né? E depois eu vim com o azulzinho. E agora eu tô texturizando o corpinho pra gente já tá montando na nossa caneca. Pessoal, ó, coloquei aqui, já montei, já texturizei. O que que eu vou fazer? Vou tá colocando um olhinho adesivo, né? Vou pegar aqui. E chove aqui, hein? Hum, chove, chove, chove. Gente, ó, ele já é adesivo, mas eu gosto de dar uma reforçadinha com um pouquinho de cola branca, tá? Aqui é vidrinho de esmalte com cola branca mesmo, pra biscuit, tá? E aí eu venho e eu vou tá colando o meu olhinho aqui. Ó, já montei aqui, fiz a parte dos olhinhos, né? Aí agora a gente vai montar na caneca. A canequinha é de plástico, né? Aqui que eu vou tá utilizando cola instantânea. Então eu vou tá passando aqui a colinha instantânea. Amiga das meninas do biscuit, a colinha instantânea. Isso, ó. E vamos tá... Isso. Colando aqui. Ó, vamos fazer aqui. O que que eu fiz? Peguei um pouquinho de massinha branca e eu quero fazer uma barriguinha, né? No nosso coelhinho aqui. Eu vou achatar. Não passei cola porque como a massinha tá fresca, né? E aí eu vou texturizar também. Vou tá colando o bracinho. Um bracinho ele vai tá com a mãozinha na barriga. E a outra vai tá com a mãozinha na boca. Ó, que graça. E a Gisele falou, Andréia, cheguei agora. Biscuit, o coelhinho. É biscuit, minha linda. É. Vem com a gente que é biscuit, sim. Ó, já colei um bracinho. Vamos tá colocando o outro. Opa. Escutaram aí, gente? É tropão isso. Mas ele corte. Ó, e aí, ó, a mãozinha vai estar na boquinha. Ó, minha amiga Priscila Siqueira tá aqui, muito fofa. A Elisabeth também tá aqui. A Nayara tá aqui também. E a Tati tá aqui, ó, interagindo. Dizendo, bora conhecer o site. www.emersonarttudosunto.com.br Ó, vou colar o outro pezinho, a colinha instantânea. Lembrando, gente, que aqui pra colar o biscuit tem que tá mole, tá? Tem que tá bem fresquinho a peça pra ele adequar aqui, ó. A gente vai, ó, moldando ele conforme o movimento da caneca. Se deixar secar, vai ficar mais difícil de colar. Então, a peça tem que tá úmida. Ó. Aqui, venho com uma estequinha, plaquinha, e eu vou fazer algumas marquinhas de fofurice. Jossi Carla falou, é gente, é trovão. É trovão, viu? É trovão. E a Kátia dizendo, um luxo essa caneca. Gente, um luxo e muito barato. Uma caneca como essa, você lembra quanto você pagou nessa sua? Eu peguei dois reais. Dois reais. Eu ia falar, porque eu vi esse final de semana numa lojinha na rua de casa por R$1,70. Olha, mãe. Tinha de todas as cores. Mas é, normalmente, é esse preço mesmo. Até R$2,50. Isso. Tá dentro do preço. Ó, coloquei um lacinho aqui. Ela, tá? Aqui no meio é um apliquezinho de fimo. Mas se você não tiver, pode estar colocando um estrazo, alguma coisinha, tá? Não vamos deixar de fazer, porque não tem alguma coisa, tá? É só vocês adequar aí. Verdade, um botãozinho, né? Exatamente. Ou até mesmo de biscuitzinho, você faz ali um detalhezinho, tá bom? Vamos estar fazendo agora o ovinho. Enquanto aqui ele vai dando uma ressecadinha pra gente passar o sombreamento, a gente tá fazendo o ovinho de páscoa. Que é esse do lado, gente. É, o pingentinho. Olha que coisa mais linda que dá todo... Olha o tanto do brilho disso. Ah, sensacional, hein? Tá lindo demais esse trabalho. Ó, tô colocando aqui o lacinho. A Melisandra já tá bastante mostra. A Marina Alva. Gente, vocês não me deram bola hoje pra dizer qual é a coleção. Que se eu bater aí na porta de vocês e você tiver só ela, você vai dizer pra mim que você não tem, porque é a sua queridinha. Qual é a sua coleção, Tati? Ah. Que se eu bater lá e pedir, você vai falar, ah, não tenho. Não, não, não negocio a linha cristal e a humanizada. Ah, muito bom. De jeito nenhum. Então, Estéria Oliveira, boa tarde. Tati Vitória, me conta, Tati, qual é a sua coleção preferida? A turminha que já utiliza o produto, que já sabe que é um produto de qualidade, vai contando aqui pra mim. Ó, gente, aqui ó, o que que eu tô fazendo? Tô colocando primeiro, como é um ovinho que ele tem um lacinho, primeiro eu tô colocando o laço. Primeiro vai o lacinho. Isso. Que nesse seu aí é rosinha e aqui era azul. Isso. Tô fazendo um pouquinho aqui diferente. Muito bem. A gente adora essas coisas diferentes. Gente, aí ó, vou tá acomodando aqui. Nem respiro nesse momento. É, porque eu falei, caramba, será que vai dar certo ali? Mas deu, gente. Adriana Batista dizendo, Andréia, não usei os pozinhos ainda, menina, você precisa usar. Angela Maria, conta pra mim. E a Ediclésia Oliveira, amigas lindas, Tati e Tati. Ah, linda. É muita Tati, né, gente? Gente, é muita Tati. Ediclésia, amor, beijos. E a Claudinha Fernandes dizendo que meiguice, de verdade mesmo, é um trabalho lindo e um trabalho que dá pra vender e dá pra você ganhar dinheiro, que é uma das preocupações com a gente. Eu tô fazendo um curso e depois eu quero até compartilhar com vocês o quanto eu tô aprendendo a negociar, a vender pro nosso público certo, pra ajudar vocês. Então, a gente vai formar aqui no Artesanato na Rede, realmente uma rede de artesanáticas, de pessoas que querem viver do artesanato de maneira certa. Ganhar dinheiro de verdade, né, Tati? A Tati tava me contando que ela sempre trabalhou numa empresa, na área de vendas, que não era feliz, que o ambiente era pesado, que ela sentia mal quando eu chegava lá, até que o biscuit chegou na vida dela pra mudar tudo isso. E eu acredito no artesanato realmente dessa maneira, né? E a gente tem aí parceiros maravilhosos como o Emerson, o Tecbond, gente, um monte de gente bacana que tá aí pra ajudar com produtos de qualidade, com preço bom, de verdade, sempre pensando no próximo. E eu vou contar tudo isso pra vocês. Mas é só pra quem quer de verdade mudar de vida, né? Eu digo que não é pra todo mundo. Tem que ter atitude. Tem que ter atitude, exatamente. Porque se você não der um passo, né, ninguém vai fazer isso por você. Então você que tem que ter, né, botar a cara lá e ter atitude. Tirei aqui o ovinho. O que a gente vai fazer com esse ovinho e na orelhinha? Nós vamos tá passando a linha glitter rosa, né? Lembrando que tá com descontão, né, Andréia? 40% de desconto. Gente, é muito desconto. Muito desconto, gente, tá? Ó, aproveita que é o momento e é agora. Dá pra comprar um monte. Eu não sei se o Emerson desmaiou lá do outro lado, entendeu? Eu disse que já falei que era 40% porque ele sumiu, mas eu creio que é isso mesmo. A gente já falou ao vivo e é o que tá valendo, né, Tati? Exatamente, é o que tá valendo. Agora não tem como voltar atrás. Já era. Vamos ver aqui como eu vou usar. Vou usar um rosinha. Que lindo! Ó, antes de passar o glitter, o que eu vou fazer? Eu vou passar aqui um tom de cintilante, né? Vamos ver aqui um tom legal pra ficar nesse rosinha aqui. Um brilho. Cadê minha linhazinha? Ah, cristal que é a minha queridinha, né? Deixa o pessoal achar aqui. Gente, essa daqui é a linha cristal do Emerson. Tem vários tons de cristais, né? Eu vou procurar um que, eu acho que é o primeiro, que ele é um cristal mais puxadinho pro rosa. Não, isso é mais puxado pro dourado, gente. Olha o brilho. Que maravilhoso. Deixa eu ver aqui qual que é o rosinha. Todos são cristais, mas cada um puxa. Olha que lindo, gente. Olha o brilho. Maravilhoso, né? Então, a gente vai passar aqui no nosso lacinho. Eu quero saber se você quer ganhar presente Emerson Nogueira. O Emerson é super carinhoso sempre. Aqui não tem miserê, não. Então, aproveita. Gente, presta atenção. Esse é o momento brilho. É o brilho. É aquela coisa, né? Quer brilho? Então, toma. Toma. É isso mesmo. E brilho de qualidade. É. Porque depois que seca, gente, não é aquilo que fica saindo na saia. Eu tenho um chaveirinho, já tem mais de ano. Tá aqui, ó. Tá com brilho, tá do mesmo jeito. Não sai. E, gente, eu tô vendo aqui que as meninas estão falando sobre parcerias e tudo mais. O Emerson é uma pessoa super aberta. O que eu digo pra vocês é postem fotos de trabalhos utilizando pra que ele veja, pra que ele avalie, pra que você faça parte do time. A gente tem aí o grupo do Artesanato na Rede, que é todo seu, pra você colocar seus vídeos, seu canal do YouTube, suas apostilas, divulgar onde você vai estar, se você vai fazer alguma live. Enfim, é um cantinho seu. Artesanato na Rede. Tá aqui na nossa página do Facebook. E a gente tem aí, vocês têm como ferramenta, utilizem o Facebook de vocês e o Instagram pra mostrar esse trabalho. Postem lá e marquem. Marquem o Artesanato na Rede também. Marquem o Emerson. Marquem aquele fabricante da cola que vocês utilizam. É assim que vocês vão divulgando o produto até conseguir a parceria. Tá bom? Dica da baçã, hein, gente? É, e é verdadeira essa dica, é de verdade mesmo. Ó, aqui eu vou pegar aqui uma colinha, cola branca, e estou passando aqui no miolinho da orelha, que é aquela partinha rosa que nós fizemos. Lindo, lindo, lindo. Isso, e a gente vai jogar um glitter. Ah, meu Deus. O glitter rosa, esse é o 040, que está na promoção. Então não percam, já acessem o site. Ó, como que eu faço? Venho aqui, com o papelzinho embaixo, tá? Por quê? Porque a gente vai depositar aqui, e o que cair não é perdido, porque a gente vai devolver no potinho. E volta tudinho? Volta. Ó, e aí eu vou estar aos poucos, né, para não derramar tudo de uma vez. O legal, gente, é assim, é você que está colocando glitter, quando a pecinha estiver seca, né? Só para a parte do glitter pegar só onde você quer, onde está com a colinha, né? Porque se a peça estiver úmida, ela acaba grudando, né, na onde você não quer. Então, espera secar um pouco, tá? E olha que feedback bacana. A Tati Vitória escreveu, Andréia, são pós de excelente qualidade. Você usa um pouquinho, e o resultado é maravilhoso. Não acaba nunca. Ó, vou pegar aqui agora. Ó, o que sobrou aqui, ó, o que sobrou aqui, eu vou botar para o potinho. Então, gente, ó, sem desperdício. Ô, Angela Maria, a Juliana Faria já usou o pósinho no MDF. Dá uma procurada aqui no Artesanato na Rede, depois, se você não encontrar, entra em contato com a gente pelo WhatsApp, que eu vou achar o vídeo dela mostrando muito legal a técnica, viu? Dá para usar assim, não sai. Ó, gente, o brilho, que bacana. Olha esse glitter, gente. Lindo, lindo demais. Esse ovinho está muito fofo. Vou pegar aqui um cotonete para tirar esse excesso. Gente, ó, o que sobrou aqui, eu tiro esse assim. Você usa o WhatsApp daqui, que eu nunca sei de cor. Por favor. O pessoal está pedindo, está aqui na nossa página. A gente, inclusive, agora a gente está chique. Quando você abre a página do Artesanato na Rede, já tem um símbolo do WhatsApp lá, que é só você clicar. Mas a gente fala. Eu pedi para anotar na minha lozinha, tá bom? Ó, gente, vou estar colocando um apliquezinho aqui. E olha que legal. A Joelma disse assim, Andréia, lindo, dá para fazer também e reaproveitar potes de vidros. E guardar bumbum também. Também, ó. Gente, sensacional. E a Rosana falou, pode fazer com o ovinho um marcador de livro. Ai, gente, ia ser muito charmoso. Muito fofo, né? Ah, e a Solange Paixão já está aqui. E pode colocar no crochê, sim. Usa cola de tecido e depois o pó. Ah, Solange, se você tiver algum trabalho aí, eu quero. Gente, ó. Vamos reservar aqui nosso ovinho, tá? Deixar aqui de ladinho ele secar um pouquinho que a gente vai colocar o pinuzinho de chaveiro nele. Enquanto isso, ó. Vamos estar sombreando aqui a nossa peça. Já colocamos o glitter, tá? Vou estar utilizando esse kit fluorescente, tá bom? Vou estar utilizando o azul pra dar umas... Só que lembrando, gente, que é assim. O legal pra sombrear é com o pozinho fosco é quando a peça tá seca, tá? Então, a minha aqui, ela tá um pouquinho úmida, tá bom? Então, mas quando vocês estiverem fazendo, vocês esperem ela secar, tá? Então, eu venho aqui só com um pouquinho pra não pigmentar muito, ó. Tira o excesso, ó. Ó, tá vendo? Ele é bem... Ó como rende. Se a gente pegar só um trisquinho. Isso. Ó. Agora tem mais assim. Isso. E aí a gente... Agora, ó, a gente vai... Eu venho nessas partes que tá mais marcadinho aqui, ó. Tá vendo? E eu venho depositando aqui, ó. Um pincelzinho fofinho, né? Esse é o chanfrado. Eu gosto bem dele. E a gente vai fazendo um contorno no nosso coelhinho. E essa semana tem surra de biscoito aqui, porque quarta-feira a gente vai receber Josi Ribeiro, que também é parceira do Emerson. E ela traz aí um trabalho lindo. A gente vai postar pra vocês. E vai ser bem bacana, viu? Então, fica ligadinha aqui no Artesanato na Rede sempre. Nossa, ela faz coisas maravilhosas. Faz, é maravilhosa mesmo. É um amor de pessoa a ela, é uma graça. Ó, gente. Tô fazendo aqui o contorno, tá? Ó. Bem sutil, ó. Tá vendo que eu tô pegando da tampa aqui, ó. Tô pegando da tampa. Tiro o excesso. E aí que passa. E aí eu passo. E aí, Liana Lee, dizendo obrigado, Artesanato na Rede. Sou fãzona de vocês. Vou postar os meus trabalhos. Tenho quase 20 anos de biscoito. Olha. Menina, tem que postar. Porque se você não posta, o fabricante não vê. A gente não vê. As pessoas não vão conseguir visualizar o seu trabalho. Tem que usar muito. E é cada talento, né? Que a gente vê, assim, que tá escondido aí. A pessoa não divulga, né? Imagina. Cada coisa linda que o pessoal faz. Postar. Ó, tô postando aqui. Passando aqui. Lindo trabalho. O contorno. Lembrando, gente, que é... Quando vocês vão fazer, vocês esperam secar a pecinha, tá bom? Ó. Eu procuro fazer um contorno na peça. E eu vou bem nessas partes que eu fiz o frisadinho com a esteca faquinha, né? Porque ele dá uma... Tem uma profundidade, né? Então, destaca melhor. Ó. A Vilma Andrade chegou. Tá dando boa tarde, Vilma. Olha que caneca linda, 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 linda. Sensacional esse trabalho. Ó, vamos fazer no contorno. Depois a gente vai fazer a barriguinha, né? Passar um rosinha também na barriguinha. No narizinho. E assim, gente, esse aqui é um coelhinho. Mas vocês podem estar adaptando para um ursinho, entendeu? Claro, mudando o bichinho. Porque é uma técnica que você coloca uma orelhinha redondinha, já vira um ursinho, coloca um begezinho, né? Com marrom, fica coisa mais fofa, né? Vilma, é biscuit e tem sorteio do Emerson. Digite, sim ou eu quero. Compartilhe essa live e participe. Precisa chamar um amigo para assistir com a gente, né? Porque a gente quer aumentar essa família do artesanato na rede. A gente quer mostrar produtos de qualidade como o produto do Emerson, que tá aí, gente. A linha de glitter, ele pirou. 40% de desconto. Você vai utilizar o cupom escrito CARNAVAL. Escreve CARNAVAL lá no cupom de desconto. Faz toda a sua compra. Escreve CARNAVAL no cupom de desconto e você vai ter 40%. É a sua chance, é o seu momento. Aproveita. E essa linha que você tá usando aqui, qual que é? É o fluorescente. Esse é o fluorescente. E aí você usou os glitters, né? Usei o glitter 040 rosa e o 040 azulzinho no ovinho de Páscoa. Bacana. O azul claro. Tá aí, Bárbara, respondido pra você. Ó, gente, com o cotonetezinho eu tiro aqui o excesso. Deixa limpinho. É, pra não... Será que vai dar tempo de fazer aquele presente? Dá, dá sim. Cadê o pessoal que tá curioso? Será que o pessoal quer mais uma aulinha? Aproveitando. Conta aqui pra mim, gente. Deixa eu pegar aqui um pincel. Gente, o mesmo kit, ó. Pega aqui um rosinha, só um pouquinho. Tira o excesso. Olha como ele é bem firme. Gente, ele é muito... É muito, é muito pigmento, né? É qualidade. Por isso que compensa, gente. Nossa, além de ser um produto de qualidade, rende muito. Você compra um kit desse, nossa, vai durar muito tempo. E já se dizendo, dá tempo sim. O diretor nem apareceu no nosso vidro hoje. Né, não? Tati, olha. Tamo feliz aqui, hein, amiga? Ó, já fiz aqui, né? Já sombriamos. O que nós vamos fazer agora? Vamos colocar uns apliquezinhos aqui na caneca com cola instantânea, tá bom? Vocês podem estar colocando pedraria, né? O que vocês... Tem aquelas pérolas que vêm já prontas, gente. Isso, ó, do colante, né? É, só que precisa pôr um pouquinho mais de cola. Isso, eu coloco pra não ter problema de soltar. Quero mandar um beijo pra Cátia, pra Rejane Firmino, que tá sempre comigo. A Márcia Santos, uma querida, lindeza mesmo. Angela Maria, você é super querida aqui também. A Karina. Gente, eu vou decorando as fotinhos de vocês aqui, viu? Então é bom não ficar trocando muitas fotinhos, porque aí eu sei que é tu. Né? Ó, pessoal, tô aqui pegando o meu ovinho de páscoa. O que eu vou fazer? Eu vou colocar um pininho, aquele pininho de chaveiro, tá? Que tem argolinha, pra tá amarrando aqui na nossa caneca. Essa caneca tá muito fofa, né? Toda trabalhada no glitter, ó, coloco aqui, tá? Aquela argolinha. Com, ó, quem tem um alicatezinho, pode fazer, mas ó, você viu com a mão, é bem prático. Eu já fiz com a mão mesmo, né? Vou cortar aqui. Dainha, ela não envermizou essa peça. Então essa peça é uma embalagem, é uma sugestão de embalagem. A caneca, ela pagou dois reais, que é uma caneca de plástico. O que utilizou aqui de massa é muito pouquinho. Então a proposta é você ter uma embalagem bonita, ou pra colocar, ou pra colocar mais bombom, um ovinho pequeno. Ou se de repente, sei lá, for uma lembrancinha de escola, que aí a quantidade é maior, enche de bala. Também. Enche de confete, dá pra aí você usar a imaginação. Balinha, né? Tá? Mas essa daí não é de, pra lavar. Agora vai utilizar um cordãozinho. Isso, ó, já coloquei aqui, eu coloquei, quando eu coloquei o pininho, eu coloquei um pouquinho de cola instantânea pra ele não soltar. Tá? Lembrando que o pininho a gente coloca quando ele tá, a massa tá bem úmida ainda, né? Pra não ter dificuldade pra entrar. Peguei aqui um cordãozinho dourado, esse aqui é o nosso pingentinho, né? Pra dar uma gracinha pra nossa caneca. Depois a pessoa, quando receber essa caneca, ela vai utilizar como chaveirinho, como pingentinho, né? E a Estela perguntou, esse tipo de argolinha não enferruja no biscuit? Não. Quando você deixa sem embalagem assim, não. Você vai deixar ela secar ao ar livre. Isso, por exemplo, se for embalar, tem que esperar ela tá bem seco. Se embalar com ele molhado, ele enferruja. Agora, se deixar assim, ao ar livre, secar bem, ele não vai enferrujar. E Clarice Mélia dizendo, Bassan, chama eu na hora do sorteio. Ô, menina, bora lá participar desse sorteio. Mini Ovinhos, a Bárbara colocou aqui, verdade. É verdade. Por isso que eu amo vocês, porque vocês me ajudam, entendeu? Ó, gente, tô fazendo aqui o lacinho, tá? Que já ficou aqui, ó. Que coisa linda! Ó, gente. Quer dizer que encerrou a aula? Acabou? Já. Acabou? Já tá finalizada a nossa peça, ó. Acho que não, né, gente? Bora mais um pouquinho? O que vocês querem, gente? Gente, dá uma olhada. Ai, chegou aquele momento de contar pra vocês. Olha, deixa eu pôr a mão embaixo, que eu acho que dá mais visão aí pra turminha. Olha que coisa mais linda. Ela fez na colher, que de repente pode virar junto. Ai, gente, enche de brigadeiro essa colher, essa caneca. É verdade. E já manda com a colherzinha junto. E ela disse que aqui, ó, ela vai modelar essa coelhinha. Isso. Sem usar forminha, sem nada, pra ser uma diquinha aí pra vocês. Bora? Bora. Então, vamos lá, menina. Gente, esse coelhinho, ele é bem miudinho. Dá pra usar até aplique de laço, né? Aplique de alguma coisinha. Totalmente manual aqui. Então, dá pra vocês usar a criatividade, né? E fazer coisas lindas. A Tania Flores tá aqui comigo. Que coisa linda, fofa, né, gente? Emerson tem essa surra de fofurice aqui, olha. Vai limpando aí, porque tem que limpar, gente. Quando utiliza o pozinho, principalmente se você vai utilizar aí massas mais clarinhas, acho que na mão, olha, sempre visualiza melhor. Ela tá sovando a massa. Sova, sova, sova. É isso. E bora lá. Vamos lá. Gente, ó, uma bolinha bem pequenininha. Vou achatar. Fiz oval. Ovalzinho aqui, ó. Isso, na mão da maiz. A gente consegue visualizar melhor. O que é tão miudinho. É, bem miudinho. O corpinho, gente, ó, só uma bolinha. É muito prático, ó. Eu achato também. Venho aqui com uma colinha. E vou... Ó. Tá vendo comigo? Dzinha. Vamos fazer os bracinhos. É muito prático, gente. Bem rapidinho. Ó. Os bracinhos. Dois. Duas coxinhas alongadas. Ó. Duas coxinhas alongadas. Vamos passar uma colinha. Esse daqui também vai estar com a mãozinha na boca, porque é uma fofura, né, gente? Então, tem que estar com a mãozinha na boca. Antes, vamos colocar o narizinho. Uma bolinha bem pequenininha. Ó. E vamos achatar. E vamos estar colocando aqui o narizinho. E a mãozinha na boquinha, gente. Que coijinha má. Opa! Bem miudinha. Isso aqui, gente, vocês podem fazer ursinho, né? Usar a técnica, né, André? É, pra fazer várias coisas. Não só o coelho, né? Não só se prender o coelhinho. Quero falar pra vocês o WhatsApp. Tá aqui nos comentários do Artesanato na Rede, que é 11-984-50-3297. Falei rápido, né? Então, o DDD é 11, que estamos em São Paulo. 9-8-4-50-3297. Anota. Mas, gente, essas informações estão aqui na página, viu? Você não perde mais a gente, não. Só perde se você querer. Você não quer, não, né? Perder nós. Tá pertinho de nós. Né? É, com certeza. E o diretor entrou na live. Só pra ver o que a gente tá fazendo, entendeu? É aquele momento, o diretor tá de olho em nós. Estamos aprontando. A Silvana dizendo, eu quero. A Lourdes dizendo, essa colher cai bem na Páscoa. Fazer... Gente, imagina. Fazer uma decoração linda, só com colherzinhas, assim. Que coisinha, uma fofa. Lindo demais, né? Gente, ó, fiz as orelhinhas, tá? Coisa mais linda. Ó, as orelhinhas também, duas coxinhas alongadas e eu achatei. Agora eu vou colocar o azul. E depois a gente vai jogar uma texturinha. A mesma textura que nós colocamos no coelhinho da caneca. E a turminha que chegou e não deve tá sabendo de nada. Emerson Nogueira deu a louca no patrão. Então, exatamente. Toda linha de glitter tá com 40% de desconto. Pensa bem, 40% é muita coisa, gente. Muita coisa. Eu falei aqui, mas eu fiquei com o coração, ó. Pensando, meu Deus. Será que não era pra dizer? Mas é, utilize o cupom CARNAVAL lá no site do Emerson, que é emersonarte.com.br e ganhe. Adquira lá seu desconto. 40% é pra você cair no glitter, né? Não é cair na furia. Não, cair no glitter. Toda trabalhada no glitter. Toda trabalhada no glitter, adorei. Como que é? Quer brilho? Então, toma brilho. É, quer brilho? Então, bora lá. Uma época dessa, né? A gente adora. É. Gente, ó. O coelhinho já se formou. O que que vamos fazer agora? Nós vamos tá colocando a texturinha nele e vamos passar mais brilho do Emerson Nogueira. Opa! Ó, venho aqui, dou umas batidinhas. E olha como é que fica. Ai, deixa eu ver se eu consigo. Ó, esse tá mais pertinho. Lembrando, gente, que assim, esse daí tá mais sequinho. Então, a massa, ela escurece, né? Quando, lembrando também, vai utilizar os pozinhos cintilantes, a massa úmida. Se for utilizar os foscos pra sombrear, a pecinha tem que tá seca, tá bom? Bacana! Ó, já passei aqui. Vou vir com um, vou escolher um brilhozinho rosa aqui, bem fofinho. Esse é a linha Conto de Fadas, do Emerson Nogueira. Eu dou risada com essas meninas, que essas meninas são minhas amigas de verdade, entendeu? Só falta registrar vocês, assim, na carteira de verdade. Porque ela já, ó, senhor diretor, quero fazer uma reclamação, quero mais Andréia durante a semana. Que lindo, viu? Bárbara, muito obrigada pelo carinho, meu amor. Ângela Maria dizendo que lindo esse coelhinho. Ó, bem fofinho. Tô, passei um pouquinho mais de cola. Gente, ó, passei um pouquinho mais de cola que a orelhinha dele tava soltando. E o site deve tá bombando, porque tem gente escrevendo aqui que não tá conseguindo acessar os pozinhos do site. Então aguenta aí, gente, porque quando tem muita gente acessando junto, sempre dá pane, né? Verdade. Então aguenta aí, mas não... Sucesso total, hein? Sucesso. Desiste não, gente, pelo amor de Deus. É um descontão desse? É. Nossa, 40%? Ó, passei pozinho, cintilante, ó, tá vendo? Ai, gente... E a gente vai fazer o olhinho dele. O olhinho, gente, é uma bolinha minúscula de massa preta. Primeiro eu faço o quê? Eu faço, pego uma estequinha com uma pontinha bem fininha e aí eu vou, ó, fazer um furinho e vou pegar uma bolinha preta bem minúscula e vou pegar um, fazer de olhinho azul. Adriana Paim perguntando como eu faço pra ganhar esse desconto, Mara, conta pra ela. É só você entrar no site, que é o www.emersonnogueira.com.br Emerson Art. Emerson Art, é verdade, é Emerson Art. É verdade. .com.br É isso. E você colocar o cupom CARNAVAL. Isso mesmo. Já tá com descontão de 40% na linha Glitter, tá, gente? É na linha Glitter. Porque é CARNAVAL, CARNAVAL é brilho, 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 e aí o Emerson não ia ficar fora do CARNAVAL. Não, imagina. Né? Gente, ó, tô colocando aqui um olhinho. Coloquei um olhinho azulzinho, tá? Ai, que bonitinho. Ele é bem pequenininho, então. Vamos na fé. É. Eu tive... Eu penei pra colocar esse olhinho lá em casa. Foi um... E agora vai um... A flor está aqui compartilhado nos grupos. Chamei as migas, os migos também. Isso mesmo. A gente gosta assim. Esse carinho de vocês não tem preço, viu? Trabalhar cada vez mais pra conseguir levar pra vocês mais promoções, mostrar mais produtos, mais oportunidade. Verdade. Ó, gente. E a Marinalva tá toda trabalhada na fé hoje, dizendo hoje eu ganho. Olha! Senti firmeza, hein? Tô dando uma sombriadinha. Tá chovendo muito, né, Janaína? Tá chovendo muito aqui também. Ela disse que caiu a Nete lá, mas que ela tá nos dados móveis. Tem que ser na fé nesses dias de chuva. Trabalho lindo, lindo, lindo. Prontinho, gente. Esse aqui ficou com o olhinho azulzinho, tá? Coisinha mais fofa. Lembrando que vai... Opa! Ele secar, ele vai diminuir mais. E aí a gente cola na colherzinha com colinha instantânea. Mais uma aulinha pra vocês que amam, amam, amam. Ficou sensacional, né? Ficou show de bola. É uma surra de possibilidades mesmo, mais pra baixo. É coisa mais linda. E aí você pode fazer o kit e utilizar aí essas embalagens pra vender, pra mostrar em lojinhas de presente. Que eu sempre falo, precisa, gente, se comunicar. Complicar, sabe? Utilizar aquela palavrinha, sabe? Network. É chique. E você, em algum lugar, fazer essa troca. Então, na lojinha perto de casa, nas redes sociais. Mostrar que você tá ali disponível. Mostrar que, ó, tô aqui, sei fazer esse trabalho e faço muito bem. E aí sim. Deixa eu mostrar pra vocês as aulinhas que nós gravamos. Dá uma olhada na proposta. Que coisa mais fofa do mundo. É um tubete. Ela mudou aqui, ó. O coelhinho ficou todo charmoso. Lindo, lindo, lindo. E aí você pode colocar confete, balinha de goma. E fazer de lembrancinhas. Pras lojas e também pra escola. Pra criançada aí. Uma proposta super bacana. E esse é o que eu posso pegar? É. Porque tem uma olhada ali, né, gente? E aqui, olha, deixa eu pôr assim mais de ladinho. É um porta-pano de prato de coruja. Quem não ama coruja lá na cozinha? Coruja e galinha não sai de moda nunca. Olha que lindo. E ela deu várias dicas. Eu amei. Primeira vez, hein? Se apresentando assim. Não é bom demais? Coisa mais linda. E, ó, onde ela põe a mão, tem brilho. Olha. Dá uma olhada. Tem surra de poporice essa semana inteira por aqui. Nossa. E você volta, né? Eu volto, com certeza. É, delícia. É, Emerson. Ó, a gente ama você de verdade. Amo você por esse cuidado que você tem com o artesão, com os produtos. E trazendo essas possibilidades. De quem não pode, de repente, agora, 40% de desconto, é pra todo mundo. Carnaval é o seu cupom de desconto. Beijo, fiquem com Deus. Beijo, gente. Quarta-feira, eu tô de volta. Tchau.